Olá gente linda na internet, sei que eu tô sumida, não consegui fazer vloginho essa semana, mas é que hoje é a tarde de fotos de uma princesa que nasceu aqui na maternidade e o nome dela é Maria Flor e eu fiz com muito amor pra princesa Sofia e pra mamãe Patrícia lá de Uberlândia, Minas Gerais e ela tá muito linda, eu preciso mostrar um pouquinho dela pra vocês. Primeiro que esse nome já arrasa, né? Eu amo esse nome Maria Flor, né? Acho que Maria é um dos meus nomes favoritos e Maria Flor fica muito fofinho. E ela tá muito fofa, tô olhando aqui pra ela, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Se você ainda não me segue lá no Instagram, entra lá, meu Instagram é o Cifortuna Tudo Junto e eu já postei foto dela lá com o lookinho de vestido. Então me segue lá porque eu costumo curtir tudo que vocês escrevem e eu sigo algumas pessoas. É verdade, dá uma conferida lá. E se você tem vontade de aprender a fazer o bebezinho reborn ou conhece alguém que gosta da arte ou que tem vontade de aprender ou que tá precisando de uma renda extra, eu tenho um curso online de bebê reborn, mas o meu curso é o único do Brasil com acompanhamento pelo WhatsApp. As pessoas falam direto comigo lá no nosso grupo e também no pessoal. Enfim, eu mando áudio, a gente conversa lá todo dia. Entra lá pra conhecer. Entrem lá no meu site pra conhecer. É o www.comofazerbebeerreborn.com E as minhas alunas estão arrasando. A maioria delas já fez vários bebês e já começou a vender. E eu fico muito orgulhosa. Agora eu vou mostrar pra vocês a Maria Flor. Vem comigo! Fala oi, pessoal! Meu nome é Maria Flor. Eu sou a coisa mais linda do mundo. Sou a filhinha da mamãe Sofia. E esse meu look combinou muito com o meu nome, né? Fala sério, gente. Olha que coisa mais linda. Esse aqui é o segundo lookinho da Maria Flor. Quem quiser dar uma olhada no primeiro, entra lá no meu Instagram, que é o Cifortuna Tudo Junto, porque vale a pena, gente. É um vestido muito lindo, com um tema mais de unicórnio. Ficou muito legal. Bom, a Maria Flor é uma killing, como vocês podem ver. E apesar de aqui na tela estar aparecendo que o cabelinho dela é mais ruivinho, ela é loira, tá, gente? Engraçado. E os olhos dela são azuis. Tudo bem do jeitinho que a mamãe Sofia pediu. E ela tá usando esse laço que eu amo. Eu piro em laço em pé. Por isso que eu gosto de colocar o ímã aqui na parte de baixo. Porque daí ele fica em pézinho assim. E olha isso, como ficou linda. Fala sério. Fala que não combina com ela demais, essa roupinha. O que vocês acharam da Maria Flor? Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. E não esquece de fazer a sua inscrição no canal. Quando nós chegarmos a 400 mil inscritos, eu vou anunciar um sorteio de bebê reborn. Então, depende muito de vocês. Pede pra todo mundo se inscrever aí, porque quando nós chegarmos nos 400 mil, eu vou trazer a bebezinha do sorteio e vou anunciar. Eu acho que vocês vão ficar muito felizes. Maria Flor, dá tchau pro pessoal. Dá tchau pra sua mamãe. Tchau, mamãe Sofia. Tchau, canal Se Fortuna. Um ótimo fim de semana pra vocês. Se bem que eu acho que eu volto aí, viu gente, no fim de semana. Ai meu Deus, devolve minha chupeta. Acho que eu volto aí no fim de semana. E o pessoal que me assiste e já vota, votem com consciência aí, pensando no nosso país. Um beijo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos ou vloguinhos. Tchau, tchau. Tchau.